E aí galera do YouTube, aqui que eu vos falo, o Lobo. Aqui é a Pami. Do Casal na Mente, qual o nome do jogo, vós? O nome é Zombies? Monster Robots. São os monstros, robôs e zumbis, né? Não paga nada, aqui é o nosso quadro de jogos bons e grátis. Não paga nada. E estamos eu e a Pami aqui no modo Go Up. O seu objetivo é matar waves de monstros, robôs e zumbis. É, eu tô vendo, só um desculpa. É, eu tô vendo, só um desculpa. É, eu tô vendo, só um desculpa. Não, 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 não. Headshot. Os caras correndo mais cedo, eu vi, eu vi. Você não vai ser capaz de avançar quando você puder descargar o seu churro. Nossa, tá muito difícil acertar os caras. Oh, eu tô pensando que você estava indo. Se foi assim. Se foi assim. Não, mas é difícil mesmo. Eu tive que mexer na sensibilidade. Eita, tá muito grandão. Ok. Ah, cadê a galera? Ah, lá, lá, lá. Ah, lá, lá. Ah, lá, lá, lá. Tomou. 120 lá. Headshot. Headshot. Oh, no. Tem que economizar bala, porque isso aqui acaba... Bala aqui é uma desgraça. É muito rápido. Meu Deus. São pitarias, são pitarias. Meu Deus. Vamos tentar avançar isso aqui, porque... Esse aqui, né, a decisão não é de matar todo mundo. Aqui, deixa pegar uma bala aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar avançar. Vamos tentar avançar. A gente dá o primeiro round ali. Ai, a gente não. vamos lá. Ncd! Vai, 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 vai. Aí, é. Tá vendo? Ah, é, mas não é. Ah, é. Ah, não sei o que é isso aí. Não é o que é isso aí? É isso aí. Não, não. Não. Você perdeu a arma automática de trem para que as flamadas desapareçam. Ainda não o levanta, você precisa de uma arma automática de lançar chamas. Eles foram atrapalhadas, sim! Eles deixaram por a frente. Você precisa de uma arma automática em casa para que as flamadas desventam. Posso pegar isso aqui pra mim? Posso! Ah, eu saí. Opa, opa! Tô matando um monte! Agora eu gostei, pô. Tá vendo? Eu tô atirando. Tô atirando. Tô bem mal, né? Tô atirando. Nossa, cara. O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz aqui? Tomei! 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 O gigantão! Ah! Mata, mata, Mama! Mata, o gigantão! Ele tá me batendo ali, Palmas! Tomei quem ganhar nada! Vamos lá, ele tá me batendo. Me protege. Me protege, Palmas! Vamos, me protege, Palmas! Tomei quem desceu aqui! Ah, o grandão ainda entrou! Eu vou ficar insistindo aqui nessa maquina, você me protege, pelo amor de Deus. Tem umas aranhas me mordendo. Caiu o grandão, caiu, caiu o grandão. Ele me matou? Porra, tá uma cozinão dele que eu roubo meu futebol. Acabou? Acabou os alvos? Deu? É isso? Foi fácil demais. Ah, não. Ah não, ah não. É mais, pode vir mais. Recarreguei. Isso aqui, eu posso pegar essa arma aqui? Opa, agora sim. Pode. Vou pegar. É grandona? Sim. Aqui tem as munições e agora eu não sei mais o que tem que fazer. Não sei, eu vou sair correndo aqui. Acabou? É isso? Tem um ponto aí no mapa. Os pontos ali são munições, esse ponto amarelo. É? Não sei o que pode ser não. Ah, completou os inimigos. Essa é a fortificação principal dos inimigos aí. Eita. Vai dar ruim. Acha o caminho pra eu passar e vai. Não tenta enfrentar todos eles. É isso que ele falou. Não todos os inimigos. Não vai. Olha só a minha arma que deu. Eu achei puxão essa arma que ele passou. Não vai. 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 Tá vendo? Preste. Nãocotando semana. Não vai. Cara, isso foi muito legalzinho, velho. E eu falei o que ele faz aquiee e eu sou grátis, ó. Eu vou jogar com os seus amigos, a cada sala cabe até cinco pessoas. civilização no mapa de PC, não claro que... Eu não ouviu uma. É, aquela me tragou lá atrás! Só tô bombando. Vai, vai, vai! Vai, vai! É uma desgraçao ter com o bazuca aqui, ó! Morra, não, morra! Porra, morreu! O cara da bazuca já era. Eu posso pegar a bazuca dele? Seria muito legal. Não. Não posso. Ah! Só armadeirinha. Não vai vir aqui! O que é isso? O Sniper é nojento, não tá com isso. Vamos matar o cara da... Tem gente te comendo, Bobbis! Ele tá te encoxando ali, Bobbis! Ali, ó! Lá atrás, mano. Cara, essa elegeradorinha acaba... ...mato. É, todas as pontas amarelas são... ...mato. Não, caralho! Agora não quero! Não é pra ficar entre todos eles. A gente tem que passar. Vamos lá. Aquele portão lá? Boa! 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 Tá, vamos continuar. Vamos continuar. Tem um cara de morteiro ali, velho! Nossa, deu uma pacada ali. Eu acho que eu não vou sobreviver. Eu acho que tu pode me reviver, eu acho. Não sei. Ah, não. Quando a gente começa o jogo, a gente tem a moedinha. Eu vou gastar ela agora, pra poder revivir isso. Tem um cara indo aí. Eu tô lá atrás agora. Doce. É. É... É... É o objetivo é passar mesmo. Mas, tá tá complicado aqui pessoal. Tá complicada aqui. É, porque o objetivo é passar mesmo. Mas tá... não tá complicado aqui. Você acaba oação que vai ensinar esse nível de defesa. Você pode imitar a P9, ou seja, o que vai ser. Tanto que eu estou voando a P9. Eu estou bem, será que você está indo para o Campo ? Eu não posso tirar a P9. É o centro. Eu estou roubando a P9. Eu estou realmente sozinha. É, recarregar no tempo certo que é foda. E essa arma que é muito lenta, a gente é obrigado a recarregar no tempo certo. Para, cara! Oh, meu Deus! Cara, olha a vida dele! Ele regenera essa vida, velho! Ele regenera a vida! Ele regenera a vida! Está morrendo já, está morrendo! Ai, esse negócio azul aí, está dando bosta! Os povos precisam. Vem lá! Sai! Ih, carreguei! Droga, errei o ponto aí! Agora já era, já era, já era, já era! Iiiiih, morreu! Aeee! Dá pra avançar? A galera tá avançando, né? Estou aqui já! Ainda tenho fé! Temos fé que conseguimos! Estou aqui! Passei! No parricade! Nesse barricade! Ó, usa a carga sentinela naquela barricada! Sei lá. Vá explodir, vá explodir! Vá explodir! 3, 2, 1! Ah, de boa! Uh... Ah, de boa! Uh... Vá explodir! Rolando! Ah! Rolando! Rolando! Ah! Oh! Pega o inimigo! Pega o inimigo! Boa! Está matando muito! Ah, se o BF fosse assim! Ah, se o BF fosse assim! Ah, se fosse! Olha só que legal isso aqui! O que? Peguei! Não sei porque eu peguei, mas eu peguei! Peguei! Não sei porque, mas eu não peguei! Também peguei a punição aqui! Os caras estão cheios dos itens já, os drones... E tudo isso dá pra comprar com dinheiro do jogo, tá? Não dinheiro real! Ah, meu Deus! Eu tô dando caminha aqui! Eu tô dando caminha aqui! Aham, eu tô vendo! A Pamzy é profissional nesse jogo que joga há muito tempo! É, eu joga há muitos anos, né? Tipo, hoje! É, tipo, agora! Só hoje mesmo! Só hoje mesmo! Aqui está a torre! Não pode ir! 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 Seagre! Isso é tira! Segura! Que coisa! É tira! Upping! Opa! É tira! Não pode ir! Seagre! Aqui? Tem mais gente? Não sei. Lá não? Ah, tem barricada aqui, acho que a gente tem que explodir esse barricado. Agora, sete, sete, não sei lá. Ah, aqui, ó. Vai, bota a bomba aí, bota a bomba aí. Não, já botou. Explodir! Ah! 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 Atenção! 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 Meu Deus, o que que tá rolando? Tá chingando o reforço beijado. Ah, tá reforço! Mata o reforço. É, é, daqui a pouco eu vou espetir ela, mas não ela vai. Eita, eita, tô louco. Não, eu tô realmente... Não tô vendo. Não, não tô vendo. Não, não tô vendo. Esse aqui eu tô vendo porque eu tô errando também, é. Aqui, ó. Só acertando meus bracinhos. Eita! Esse que eu tava querendo. É esse que eu tô. Opa, o Maczão! Esse é quase aquele cara do Homem de Ferro. Não tem só um não, ele cai em speed, né? Nossa, o que ele meca aqui? Fugiu, fugiu, fugiu. Ai, FOX, 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 FOX. Não tem jeito de sair daqui! Use uma barricada para explodir essa barricada! Eu sou uma filha! Este é o seu filho da mãe! Gostei pra caraca deste invisível! Meio bosta, mas é bom! O que é? Estão caindo no barro! Não está assustado! Estão com uma cara de quem está assustado? Estão assustados! Tem o modo PVP deste jogo também! Tem, né? Meu Deus! Está na barricada aqui... Proteção, troca, pá! Boa, matei o grandão ali, só no tirinho na cabeça, hein. Muito bom. Não, não, não. Não, não, não. Headshot no grandão, no meck! Ae, é só pegar a munição aqui porque tá feio o negócio. Tá, tá feio. Pelo som, mais uma arma. Vamos pegar. Pega. Se os caras vão deixando as armas pra trás, eu vou pegar. Ah, legal, não deve matar pelo... Pela gratis. É, triste não. Se faz, né? Tem muita gratis lá em cima. Posso. Tem muita gratis. Eu mando ninguém, mas eu joguei aqui. É, exatamente. Eu errei ainda, cara. Tô só doendo. Isso aqui, o que que é? Uma escopeta, velho? Olha, tem uma metralhadora. Tá vendo as armas no chão aí? Não tá aproveitando ela? Não. Para de me bater com coronha. O cara fica do... Chega em mim. Ai, tá bom, sacaninha. A porta aqui, ei. Nossa, o cara roubou a mãe. Ah, eu bem feliz que na porta tá cheio de bicho dentro. É sacada. É que eu vejo o tástico, o bicho não tá no chão. Não, eu acho muito violento. Eu acho legal. Ok, então. O inimigo tem um apoio armado. Pegue cobre! Essa armada fronte é demais para os pequenos armados. Mas se você puder atirar em cima do chão, você pode fazer algum dano. Não, eu não sei. Não, eu não sei. É, é, eu vejo que eu vou lançar. É, eu vou lançar. E aí, eu vou lançar. É, eu não sei. É, eu vou lançar esse cara. É, eu vou lançar. Vou lançar esses caras aqui. Aham, dá um redshot às vezes na cagada mesmo. Fala sério foi o redshot? Fala sério foi o redshot? Beleza, então vamos avançar. Cuidado no tempo de guerra, aquele tem um... Tem um tempo de guerra, né? Tem um tempo de guerra no caso macho homem. Tá, eu não sei pular, sério. Aí, pulei. É só ficar segurando espaço. Também demorei alguns segundos pra conseguir processar isso. Mas o que diz? É, que ele? Calma, calma. Conseguiu? Alguém destruiu teve guerra? Parece que não. Eee, ali... ...olá furar. Beleza matamos todo mundo. Todo mundo está feliz agora. Opa, continue avançando! Vem, tô cansado. Eu fico de olho nas armas que encontro no chão pra ver se você achou algo melhor. Tão o segredo do Tango de Guerra é o seguinte... É só atacar atrás. A parte de trás dele, ele explode. Abriu caminho pra gente, que bom. Que bom! Ei, vai, vai, vai. Vai, comece! A gente tá aí, vamos... Vamos, vem. Me ajuda, ele tá no chão aqui, ó. Isso. O tank de guerra tá mirando na gente. Beleza. Tá, deixa eu tentar colar nesse tank de guerra aqui, ó. Ei, puxar era tank de guerra. Ele vai laqueadinho ali. Próximo tank de guerra. Próximo... É, eu tento não me sugerir. Não, não. Seus dados tá passando comigo, eu acho que... É, eles tão bem, bem ignorando. Vou esperar o que vier aqui lá. Amor! Eu sou um soldado aqui, né? Ai, 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 a metrador. Nossa, eu morri. Morri de novo. Como? Sério? Cadê você? Ah, ele tá me dando um tiro de bazuca agora, sabe o que faltava? Ai, não, não, não. Corre, corre, Muriel. Tô tentando fugir. Parou de mirar em mim. Beleza. Nossa, eu acho que vou morrer, vou morrer. Ai, eu morri. Ai, não, não, não. Vai, vai. Conseguiu? Não deu, o cara tá, o cara tá morrendo. Ah, não, não salvou, não. Ele parou de ali, eu te apertar. Mas que, por sorte, eu ainda tenho outra moeda, então... Ai, eu morreram ali. Deixa eu testar esse sniper aqui. Vou brincar de sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu quero essa arma aqui pra mim. Pega essa arma. E... troquei, forte. Tem um brazo não no chão, mas eu nem gosto, nu. Tem que levar ela no chão pra mim o próximo. Oh, cara, tem pirueta aí. Carrega, carrega. Tá, eu tenho que jogar eu, tirar os adversivos todos? Não, não faço isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira-o, cara. Para de me bater. Pare. AeThese É o último tanque de guerra esse ai Cadê esse olha Aê, vitória Cara que trabalho ele Porra, mas foi legal Este foi mais um paganata para vocês um jogo muito legal, muito grátis que se chama Robo Monsters Zombies, Monsters and Robots, é isso, é isso robô todo falado, é, então vai entender, mas é isso, é zumbi, robô tem o link aqui na descrição pra você baixar e jogar este jogo, espero que tenha sido instrutivo pra vocês então, é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço e até mais